Pera, aquelas duas que tava ali? Aham. E por que você não falou que conhecia elas já? Eu conheci elas, eu só não sei o nome. Não lembro. Calma, respira. Cuidado que você tá procurado, não vai adiantar nada. Nós não tamo indo consertar o carro? Ah, não sei, mano. Você tá passando pela praça aqui, né? Vai saber, né, meu parceiro? Não, isso aqui é só pra pegar a velocidade melhor. Vai cair. Cadê? Cai lá atrás, velho. Pelo amor de Deus, o cara não deu nem uma seta pra entrar no meio da... Pelo amor de Deus, mas não deu nem tempo, né, gente? Que é isso? Cadê a seta? Olha pro ar pra ver se o carro tá caindo. Caralho, o carro voou longe demais. Tá tudo bem, gente? Gente, tá tudo bem? Eu acabei de dizer que tinha abençoado ele. Eu só vi o carro voando. Desculpa aí, viu, galera? Moço, você tá bem? Não, não, a gente tá aqui dentro aqui. A gente só viu, só presenciou. Aliás, aliás, eu queria... O aporto? O aporto?